A partir do ano que vem, a vacinação contra a Covid-19 será incluída no Plano Nacional de Imunizações, o PNI. O Ministério da Saúde recomendou que estados e municípios priorizem crianças de seis meses a cinco anos e grupos mais suscetíveis à doença. Na Câmara dos Deputados, parlamentares contrários à mudança, debateram o tema hoje com a participação de representantes do Ministério da Saúde e infectologistas. A inclusão da vacina no PNI torna a aplicação obrigatória. O não cumprimento pode gerar penalidades e até mesmo a exclusão de programas sociais. Parlamentares contrários à mudança no Programa Nacional de Imunizações querem a inclusão no PNI apenas de imunizantes com pelo menos dez anos de estudos. Para eles, são necessários mais testes sobre a segurança e a eficácia. A gente tem que lutar para que as pessoas se vacinem sim, que as crianças sejam vacinadas, mas não se obrigue uma vacina que ainda não tem a questão da eficácia, da segurança totalmente comprovada. Para o infectologista, a vacina contra a Covid não dá garantia contra a infecção por coronavírus. E por esse motivo, não há urgência na inclusão no PNI. Nós temos dezenas, centenas de estudos que mostram que esses imunizantes, eles têm mais eficácia. Já o diretor do Departamento de Imunizações do Ministério da Saúde defendeu a inclusão no PNI e afirmou que a Covid é a doença infecciosa com maior risco para crianças. Ela vai avançando entre as crianças e a faixa etária intermediária que teve acesso à vacinação e tem uma resposta diferente à vacinação, ela começa a ficar mais achatada pelos dois extremos. Os deputados da Comissão de Fiscalização e Controle aprovaram o requerimento para ouvir a ministra da Saúde sobre o tema. Nízia Trindade confirmou a participação para o dia 28 de novembro.